O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, participou de um evento para discutir o cenário brasileiro com relação à pandemia e também questões legais envolvendo a saúde. O ministro Humberto Martins, presidente do STJ, foi convidado pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados para participar do seminário Rastreabilidade de Medicamentos, Regulamentação das Vacinas da Covid-19 e o Princípio da Precaução na Área da Saúde. Ele participou da abertura do evento e destacou a importância de um trabalho conjunto nos campos da saúde e jurídico. Estamos vivendo uma crise que nós chamamos de uma crise sanitária, porque na verdade ainda nós não temos a vacina, mas temos que enfrentar a defesa das pessoas, a defesa da saúde, a defesa da vida. E nós estamos enfrentando com muita união, com muito trabalho, com muita obstinação, dentro de uma harmonia dos poderes na defesa da vida e da saúde, como manda a Constituição. A saúde é o direito de todos e o dever do Estado. Em janeiro deste ano, a Organização Mundial da Saúde declarou que o surto do novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública internacional, o nível mais alto de alerta da organização. E com a busca por vacinas e soluções para esta nova realidade, setores do Brasil, como o da saúde, o judiciário e o legislativo, têm se unido para traçar estratégias de enfrentamento da pandemia. O encontro também contou com a participação do vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, deputados e representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O objetivo é unir a atuação de diferentes órgãos para que os novos desafios trazidos pela pandemia possam ser resolvidos de forma cada vez mais célere e eficaz, minimizando assim os efeitos para a população brasileira. Com o judiciário atuante e preparado para resolver todas as questões jurídicas de interpretação, seja a nível do direito federal, seja a nível do papel constitucional. Por isso, eu posso afirmar, unidos e cada um dentro da sua área de competência, vamos trabalhar juntos na defesa da vida e da saúde.